A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul A trajetória escapa o risco nu As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu A lua o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul De onde eu vi o dia vai temer o fogo Obrigado.